O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Ele disse, será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra no seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E ele disse, o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, retirada do capítulo décimo do primeiro livro dos reis, A rainha de Sabá fala algo a respeito de Salomão. Diz que o povo de Deus, que Israel era muito feliz porque podia desfrutar da sabedoria de Salomão. Primeiro livro dos reis, capítulo décimo, versículo nono. Versículo oitavo. Feliz a tua gente, o povo de Israel. Feliz a tua gente, felizes os teus servos, que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Era uma verdade. Salomão era um homem sábio. O profeta Baruch vai dizer isso ainda com mais profundidade. Não mais agora, tendo como ponto de comparação, de referência, Salomão e a sua sabedoria, mas o próprio Deus. Sabedoria. A própria sabedoria de Deus. Então, lá no profeta Baruch, no capítulo quarto, no versículo quarto, o profeta, movido pelo Espírito, o profeta vai dizer. Felizes somos nós, Israel. Porque a nós, nos foi revelado o que agrada a Deus. Então, a rainha de Sabá, pagã, diz que Israel é feliz, porque Israel desfrutava da presença de Salomão e podia se alimentar da sua sabedoria. O profeta Baruch dá um passo além. Que nós somos felizes, mas muito mais felizes. Por quê? Porque nós podemos desfrutar da sabedoria do próprio Deus, porque Deus nos revelou a sua sabedoria. Deus nos revelou os seus mandamentos. Deus nos revelou o que lhe agrada. O que é bom. E nós, e Israel, desfrutava da presença, da familiaridade com Deus. Porque vai dizer o povo de Deus, qual é o povo que tem um Deus tão próximo como nós? Então, Israel desfrutava dessa presença de Deus e se alimentava da sua sabedoria. Mas nós, cristãos, podemos dizer isso com mais propriedade ainda. Porque nós, muito mais do que Israel, segundo as palavras da rainha de Sabá. Israel era feliz porque desfrutava da presença de Salomão. Mas nós temos alguém que é maior do que Salomão. E muito mais do que Israel era feliz, segundo as palavras do profeta Baruch. Porque nós não apenas conhecemos a vontade de Deus, por algum intermediário de Deus, os profetas, segundo o profeta Baruch. Mas nós conhecemos o que agrada a Deus, pela presença de Deus, em que Ele próprio nos ensina o que lhe agrada. Com o Seu Filho, Jesus Cristo, Deus vem, habita entre nós e nos ensina aquilo que lhe é agradável. São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5º, no versículo 17, São Paulo diz assim. Ele fala para os cristãos de Efésios, não sejam insensatos, mas procurem conhecer a vontade de Deus. Então, nós devemos a cada dia buscar conhecer, amar e praticar a vontade de Deus. Porque nisso consiste a verdadeira sabedoria, e nisso consiste a nossa salvação. E Jesus, o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vem para nos ensinar o que agrada a Deus. Então, Jesus nos ensina em que consiste amar. Se vocês pegarem o capítulo 5º de São Mateus, vocês vão ver lá. Ouvisteis o que foi dito, amai os vossos amigos, odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e fazeio bem àqueles que vos caluniam, que vos fazem o mal. Ou no capítulo 22, quando alguém chega a Jesus e pergunta, mestre, qual é o primeiro, qual é o maior mandamento? Jesus diz, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todas as forças, com todo o coração, com toda a vossa mente. E o segundo mandamento é amar o próximo. Então, Jesus que nos ensina aquilo que agrada a Deus, revelando a sua vontade, em que consiste amar. Amar a Deus e amar o próximo. Jesus que nos ensina a servir. Se eu, vosso mestre, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, Vós deveis lavar os pés uns dos outros. Lá em João, naquela cena que nós meditamos e refletimos a cada semana santa. Ou, quando Jesus diz, que quando perguntam a ele, quem é o maior? Ele diz, o maior é aquele que se faz servo de todos. É aquele que se faz último. Por quê? Porque Jesus, ele vem revelar aquilo que agrada a Deus. Vivendo ele mesmo. E ele mesmo se fez servo. Eu não vim fazer o que me agrada, mas fazer aquilo que agrada a Deus. Eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Jesus, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. A vontade daquele que me enviou. Jesus nos ensina a perdoar. Mestre, quantas vezes devo perdoar a uma pessoa que me faz o mal? Até sete vezes? E Jesus responde, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. E aí, nós poderíamos pegar tantas outras passagens em que Jesus nos dá o seu ensinamento. Jesus nos mostra a verdadeira sabedoria. Nos ensina o que agrada a Deus. Porque felizes somos nós. Porque a nós nos foi revelado aquilo que agrada a Deus. E no Evangelho de hoje, então, no capítulo sétimo de São Marcos. Jesus, ele revela que agrada a Deus aquilo que nós fazemos com o coração. Que o que torna o homem puro, ou impuro, é aquilo que sai do seu coração. Então, Israel, que tinha tantas prescrições. Mas prescrições estas, que eram muitas vezes realizadas exteriormente. Não se fazia, não se praticava com o coração aquelas obras. Praticava-se aquelas obras de uma maneira meramente exterior. E, meus irmãos, uma coisa. Isto que Israel fazia, e que foi condenado por Deus. Que Jesus disse, isso não era agradável a Deus. E eles ficaram fixados, simplesmente, naquelas realidades exteriores. Nós também podemos praticá-las, infelizmente. Isto é, Deus nos concedeu mandamentos maravilhosos. E, principalmente, interiores. Toca o nosso coração, de modo que não nos santifica de verdade. Você pode rezar, mas rezar apenas com a boca. De modo que Jesus vai dizer, este povo, me honra com os lábios. Mas o seu coração, está longe de mim. Você sabe que, infelizmente, isso é possível. Você sabe que você, infelizmente, é capaz de fazer, vamos aqui pegar um exemplo. De rezar um terço, sem, em momento nenhum, se unir a Nossa Senhora, os sentimentos de Nossa Senhora. O desejo de viver na sua vida, de reproduzir na sua vida, as atitudes de Nossa Senhora. De total e completa disponibilidade e aceitação da vontade de Deus. Você é capaz de rezar um terço inteiro, sem meditar em nada disso. Apenas repetindo, automaticamente, Pai Nosso e Ave Maria. Você é capaz de rezar o Pai Nosso, sem se deixar tocar pelo Espírito de Cristo. E você reza, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas sem contrição nenhuma. Você é capaz de vir à missa todos os dias, apenas como uma obra exterior. Isto é, um propósito que você tem, um costume que você tem, mas que você não participa da Santa Missa. Você não se deixa tocar pela graça que nos é oferecida em cada Santa Missa. Por quê? Porque você participa de uma maneira superficial. Você não participa interiorizado. Você não interioriza a palavra. Você não interioriza a adoração. Você não interioriza a ação de graças, de agradecer a Deus. A graça de poder tê-lo todas as manhãs e adorá-lo. Realmente presente na Santíssima Eucaristia. Não, você participa no automático. Então você percebe? Infelizmente nós podemos viver de uma maneira carnal, de uma maneira superficial. De modo que aquilo que deveria nos santificar, não nos santifica, porque não é vivido com aquele Espírito de Cristo. Não é vivido em sintonia com a vontade de Deus. Então de você entrar na Santa Missa, para participar da Santa Missa e você suplica o Espírito Santo, a graça de participar com fruto. De participar com devoção, com adoração. De ouvir a palavra de Deus como o servo ouve a voz do seu Senhor. Querendo conhecê-la para praticá-la, porque felizes somos nós. Porque a nós nos foi dado conhecer a vontade de Deus. Mas se nós a ouvimos desatentamente, o diabo arranca dos nossos ouvidos como a ave, como as sementes lançadas à beira do caminho. Isto é, nós precisamos participar de uma maneira interiorizada. Você pode jejuar. Como alguém que simplesmente faz um jejum para emagrecer. E não um jejum religioso. Isto é, você jejua, você não coloca comida na boca. Mas você coloca muitos pecados no seu coração. Este jejum agrada a Deus? Não. Você está apenas passando fome. Você está apenas se abstendo de um alimento. Não é um ato religioso. Um ato de piedade. Um ato de reverência a Deus. Então nós precisamos incutir em nós os sentimentos de Cristo. Para que todas as nossas obras sejam boas. Nós precisamos, como vai dizer Santo Agostinho. Que nós devemos amar. E se amarmos, podemos fazer o que quisermos. Que se estivermos no amor de Deus. Tudo aquilo que fizermos será bom. Então vamos lá. Tendo em mente isso. Ouçamos aqui a palavra de nosso Senhor. Em Marcos capítulo 7 versículo 20. Jesus disse, o que sai do homem, o que torna o homem puro, não é o que entra. Porque o que entra, vai para o seu estômago e depois para a fossa. Então não são os alimentos, os pratos, as jarras e os copos bem lavados, como nós ouvimos no Evangelho de ontem. Mas aquilo que entra no coração. Porque o que sai do homem, é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano, que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas são más e elas saem de dentro. E são elas que tornam o homem impuro. E são elas que tornam o homem desagradável a Deus. Isso que São Marcos apresenta como as obras impuras. São Paulo vai apresentar na carta aos Gálatas, no capítulo 5º, a partir do versículo 19, como as obras da carne. Então são essas obras impuras que tornam o homem puro. São essas obras da carne que tornam o homem desagradável a Deus. Que afastam o homem de Deus. E o Senhor nos dá a conhecer o que nos torna desagradáveis a Deus. O que nos torna impuros. O que nos torna carnais. Realidades das quais nós devemos fugir. Então São Paulo vai dizer. As obras da carne, aquelas que tornam o homem impuro. Todas estas que saem do coração. Que vêm de dentro. Se nós não cuidarmos do nosso coração. Se nós não cuidarmos do nosso interior. Tudo isso vai abundar. Vai ser abundante dentro de nós. Então as obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, contenda, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras. De modo que meus irmãos, a pergunta é a seguinte. A quem nós queremos agradar? A nós, felizes somos nós. Porque a nós nos foi dado conhecer o que agrada a Deus. Nós queremos ser puros ou impuros. Nós queremos ser espirituais ou carnais. Então vamos velar. Vamos dar atenção àquilo que tem saído do nosso coração. Aquilo que tem passado pelo nosso pensamento. Aquilo que nós temos alimentado dentro de nós. Porque se você, se tudo isso tem saído do seu coração, inadvertidamente, sem que você combata essas realidades. É um sinal claro de que até as coisas boas que você tem feito, não tem feito com o Espírito de Cristo. Que até as coisas boas que você tem feito, não tem saído do seu coração. Do seu coração tem saído coisas más. Porque se do seu coração, se você tem feito com o coração. Tem participado da Santa Missa com o coração. Tem rezado o seu terço com o coração. Tem jejuado com o coração. Entende? Tem jejuado espiritualmente. Tem participado da missa espiritualmente. Tem feito as suas orações espiritualmente. Movido pelo Espírito. Não apenas de uma maneira superficial. Se você tem feito com o Espírito. Isso vai santificando você. E vai aguçando a sua sensibilidade espiritual. De modo que você vai percebendo. Essas realidades que tornam você impuro. Desagradável a Deus. E carnal. E uma vez percebendo. Você poderá combatê-las com mais eficácia. Mas se você não tem rezado eficazmente. Do seu coração tem emanado tudo isso de ruim. E você nem tem se dado. Você não tem nem percebido. Então. É uma atitude conjunta. De um lado. Você vai procurar. Fazer com o coração. Com a alma. Com o Espírito de Cristo. As coisas boas que você tem feito. Então participar da Santa Missa. Com devoção. Ouvir a palavra de Deus. Com. Com reverência. Com piedade. Com docilidade. Com docilidade. De querer ouvir. Compreender. E praticar. Não ouvir desatentamente. Receber a Eucaristia. Receber Jesus. Na Eucaristia. Com toda reverência. Piedade. No recebimento. E no acolhimento de Jesus. Na sua alma. Porque se você é muito piedoso. Eu diria quase que é pseudo piedoso. É falsamente piedoso. Na recepção. Mas logo depois. Volta para o seu banco. De uma maneira inadvertida. E vai para casa. Sem sequer fazer um momento. Podendo. Sem fazer um momento. De ação de graças. De adoração. De louvor. De agradecimento. Obrigado Senhor. Porque. A nós. Nos foi dada a graça. De te receber. Na Eucaristia. Mas não. Você comunga de qualquer jeito. Você até aparentemente. Comunga com piedade. Você vem. Você faz uma reverência profunda. Diante da Eucaristia. E deve fazer. Tá. Você se ajoelha. Não sei qual é o seu gesto. De piedade. Para receber a Eucaristia. Tudo isso é bom. Nada disso é mal. Mas tudo isso. Deve ser apenas um reflexo. De uma piedade verdadeira. Que continuará presente na sua alma. Depois da recepção. Porque muitos. Parecem tão piedosos e santos. Na recepção. Mas logo se esquecem. Daquele que receberam. E não fazem. A adoração. A ação de graças. De vida. Talvez o seu tempo seja curto. De modo que. Você fará. De uma maneira mais curta. A sua ação de graças. Mas talvez. Você tenha tempo. De se alongar um pouco mais. Mas se você. Recebe. Você faz as coisas santas. De uma maneira vulgar. O efeito. Espiritual. Não acontecerá. Você precisa fazer as coisas santas. Santamente. Você precisa fazer as coisas. Que agradam a Deus. Com o Espírito de Deus. De modo que. Quando você faz as coisas santas. Santamente. Deus vai lhe dando uma capacidade. De perceber. Aquilo. Que de carnal. Ainda está presente. Na sua alma. Aquilo que de impuro. Provém do seu coração. E Deus lhe dará. Não só a capacidade. De perceber. Mas também. De combater. De extirpar. De arrancar. De tirar isso. Da sua vida. Então. O que é que. Jesus. Diz aqui. Que torna-nos impuro. E que nós devemos combater. Combater na nossa casa. Combater na comunidade. Combater no silêncio. Do nosso coração. Que é que devemos combater. Versículo 20. As más intenções. As imoralidades. Os roubos. Assassínios. Você não precisa matar. Mas quantas vezes. Você deseja a morte. De alguém. De uma pessoa má. De uns tempos para cá. Quantas vezes. Tem ouvido no confessionário. Pessoas. Que. Consentem. No desejo. De morte. De pessoas. De outras pessoas. Ah. Mas aquela pessoa. Não vale nada. Mas aquele político. Mas aquele homem público. Mas aquele ministro. Só que o diabo. Quer levar você para o inferno. Da mesma maneira. Que quer levá-lo também. A ele. O diabo. Leva para o inferno. Por meio. Dos roubos. Da mentira. E das injustiças praticadas. E a você. Ele leva para o inferno. Pelo desejo de morte. Que você nutre no seu coração. E o diabo sai ganhando. Com os dois. Então seja. Sábio. Então. Isso. Torna o homem. Impuro. Isso. Desagrada. A Deus. E nós somos felizes. Porque a nós. Nos foi revelado. O que agrada a Deus. Então. Isso não agrada. A Deus. Então. Roubos. Imoralidades. Más intenções. Assassínios. Adultérios. Ambições desmedidas. Desejo de riqueza. Desmedido. Maldades. Fraudes. Devacidão. Inveja. Calúnia. Orgulho. Falta de juízo. E vai acrescentar São Paulo. Bebedeira. Libertinagem. Inimizade. Brigas. Confusões. Nós alimentamos. Brigas. Confusões. Palavras torpes. Tudo isso. Que envenena. O nosso coração. E que desagrada a Deus. Então. Peça. Meu santinho. Na sua oração. Feita. No espírito. Peça a Deus. A graça. De perceber. As impurezas. As obras da carne. Ainda presentes. No seu coração. E a força. Para extirpar. Tudo isso. Para que você seja. Cada vez mais. Imagem. E semelhança. De nosso Senhor. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Seja louvado. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. A CIDADE NO BRASIL